o pessoal bom dia bom dia bom dia pode entrando compartilhando pode trabalhar pessoal eu resolvi fazer essa live aqui curta eu queria pedir pra vocês compartilharem e mandar principalmente para os educadores os profissionais da educação de ferraz de vasconcelo vocês fazem isso pra mim por favor gostaria de dar um recado pra vocês falar especialmente em relação a manifestação que está agendada dos professores diga-se de passagem parece que vai ser uma 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 grande manifestação que eu acho salutar eu acho plausível eu acho muito importante não só a educação todos os segmentos que se sentiram injustiçados tem sim que fazer valer os seus direitos de manifesto isso é um direito constitucional todo mundo tem direito de se manifestar e eu estou a favor da manifestação e estarei junto sempre que possível em todas as manifestações e não é de se falar de mostrar todo mundo sabe que eu sempre estou nas manifestações é mas vamos lá rapidamente eu queria passar para vocês que amanhã é a aspef juntamente com os profissionais da educação aqui de ferraz é programar uma manifestação aqui no centro da cidade para poder reivindicar alguns direitos que segundo a ao segmento não estão sendo cumpridos aí pelo pela prefeitura da cidade de ferraz de vasconcelos pelo poder executivo da cidade de ferraz de vasconcelos é para vocês entenderem meu programa as mais de cinco anos eu tenho aqui das nove horas até as dez e meia no máximo 11 horas da manhã todos os dias estou recebendo mensagens e eu resolvi fazer essa live para poder falar já com todo mundo e eu vou mandar a live também para a aspef para os professores eu gostaria que vocês me ajudassem é os professores estão questionando a tv cenário porque eu vou entrevistar a prefeita no horário do programa do da da manifestação na realidade é ao contrário a manifestação foi agendada no horário do bom dia cenário até porque como eu disse o nosso programa sempre começou às nove horas da manhã e aí se por ventura é a prefeita resolveu vir amanhã no programa e não outro dia aí infelizmente eu não tenho culpa porque a agenda que ela tinha foi quando nós fizemos a a o chamamento o convite para ela vier para ela que para para que ela viesse no bom dia cenário a única data que ela tinha seria para amanhã a esse horário e a gente fez a agendamento para amanhã né no programa bom dia cenário eu disse também eu disse também que se a manifestação acontecer oito horas da manhã eu estarei fazendo a cobertura e depois eu venho para entrevista se a manifestação for feita é depois do programa eu também estarei agora se as nove horas nove e pouco os manifestantes pararem aqui na frente da tv cenário para querer falar comigo ou com a prefeita é um direito que tem também a gente vai atender então eu fiz essa live para poder dizer o seguinte eu sempre estarei do lado daquela da da dos segmentos que se sentirem prejudicados claro pautado sempre na verdade sendo que eu vejo que é o caso né da do segmento de educação então pessoal não foi marcado nada para poder atrapalhar a manifestação eu até disse que eu achei que uma a manifestação seria feita no horário que seria diferente do meu programa bom então eu quero pedir para vocês é compartilhe com os professores porque eu resolvi fazer essa live novamente porque eu tô recebendo milhares de mensagens de professores um pouco chateado mas não fiquem tá porque eu não preciso nem mostrar provar para vocês que a tv cenário sempre estará sempre esteve sempre estará do lado da verdade e se vocês estão com a verdade nós estaremos do lado de vocês tá bom tv cenário o nosso compromisso é com a verdade tchau tchau tchau